A gente fala agora sobre o LH, que é o outro hormônio produzido pela hipófise, né, que vai atuar ali também no ciclo menstrual. O LH é o hormônio luteinizante, o FSH é o hormônio folículo estimulante. Então esses dois hormônios vão estar atuando ali nesse processo. O LH, ele estimula as células dos ovários e dos testículos. Então assim, ele serve, além de estar participando ali no ciclo menstrual, nos homens ele vai participar também na atividade testicular. Então ele está presente nos dois sexos. Nas mulheres tem um aumento, tem um pico, né, de LH no meio do ciclo menstrual, que é para induzir a ovulação. Tá vendo? O pico dele acompanha aqui nessa imagem, em azul, a gente tem o LH e em verde o FSH, né, que é o folículo estimulante. Os dois vão se elevar na ovulação, mas percebam que o pico do LH, ele é bem maior. E como a gente falou anteriormente, ó, aqui são as fases, né, o ciclo do ovário, né, com o crescimento do folículo, a ovulação e depois da ovulação a fase que a gente chama de luteínica, né, a formação do corpo lúteo e o desaparecimento dele pós-ovulação. E embaixo os hormônios ovarianos, né, o estradiol ou estrógeno e a progesterona, tá? Então percebam que o pico acontece exatamente na ovulação. Se for dosado de maneira seriada, né, a gente consegue determinar a data da ovulação. Então fazendo ali um acompanhamento dessa dosagem de LH, você consegue determinar o dia específico da ovulação. É claro que num laboratório, né, a menos que a pessoa esteja ali tentando engravidar, tentando saber exatamente qual é o dia da ovulação, porque tem pessoas que às vezes vão ter uma dificuldade, vão ter um ciclo menstrual completamente irregular, então não dá pra prever a data de ovulação, tá? Então, principalmente pras pessoas que têm esse descontrole, seria o ideal você conseguir descobrir, né, o dia da ovulação. Só que assim, pra laboratório, acaba não sendo uma forma tão eficiente, porque você imagina, você tem que ir ao laboratório, fazer a dosagem, né, e ir medindo ali dia após dia qual é a sua concentração do LH. E aí hoje existe uma alternativa no mercado, que é o chamado teste de ovulação, né, ele é parecido com o teste de gravidez, né, em forma de teste de detecção, de teste rápido, e que ele indica, né, é feito com a urina e ele indica o pico de LH. Quando o LH tá presente em grande quantidade, ele consegue detectar ali próximo, ó, no período fértil, não necessariamente no dia da ovulação, mas ele detecta o período fértil, e aí aparece ali a carinha dizendo que você tá com aumento de LH e a ovulação tá chegando, né, então os dias próximos ali ao ciclo menstrual, perdão, ao dia da ovulação, os dias próximos ao décimo quarto dia são o período fértil. Então antes é onde a gente vai ver ali próximo ao dia 14, é onde a gente vai ter esse pico do hormônio LH. Pra dosagem em laboratório, né, aí a gente vai usar o sangue, né, como soro, e o jejum é de 4 horas. Os valores de referência na pré-puberdade, eles são menores do que 0,53 miliunidades por ml, na fase folicular de 2,12 a 10,89, na fase ovulatória, ó, onde eles vão estar relativamente bem e bem aumentados, né, de 19,18 a 103,3, então olha a diferença, ó. Fase luteínica cai de novo, ó, de 1,20 a 12,86, no pós-menopausa volta a se elevar, então ele acompanha o FSH na elevação no pós-menopausa e nos homens o valor mais baixo, tá? Mas ainda assim parecido com a mulher aqui, ó, na fase folicular. Ele vai estar elevado em patologias que vão estar nas gônadas, na síndrome dos ovários policísticos, ó, então aqui, ó, os folículos vão formando cistos, né, ao longo do ovário, vão se elevar na menopausa, né, e nos homens eles vão estar baixos no que a gente chama de hipogonadismo, que é o não desenvolvimento correto das gônadas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá.